Ibovespa é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Mas e na prática, o que isso significa? Vem comigo que eu vou te explicar. O Ibovespa é o indicador de desempenho das ações que são negociadas na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Ele nasceu em 1968 e é hoje o principal índice para mostrar se o mercado de ações no Brasil está ou não aquecido, já que traz um panorama das ações mais negociadas por aqui. Normalmente, quem faz parte dessa carteira do Ibovespa são empresas conhecidas pelos investidores, como, por exemplo, Magazine Luiza e Petrobras. Mas como é feita essa seleção? A cada quatro meses, a Bolsa faz uma avaliação dos papéis com mais representatividade no mercado. Eles levam em conta a liquidez e o volume financeiro das suas negociações no último ano para assim definir o peso de cada ação no índice. A cada novo balanço, essas ações listadas na B3 são reavaliadas e o índice é divulgado novamente, podendo trazer novas empresas ou retirar algumas, dependendo do seu desempenho. Além do Ibovespa te dar uma ideia mais clara sobre as ações como um todo, também existem investimentos atrelados ao índice que podem impactar nos seus resultados. Os fundos ETFs, por exemplo, são fundos que sempre replicam a carteira de algum índice de referência no mercado e você pode investir em ETFs atrelados ao Ibovespa buscando por negociações com boa liquidez e diversificação. E quem tem ações de empresas que entraram no índice ou de repente saíram, é importante se atentar nos movimentos do mercado, já que muitos fundos vendem as ações dessas empresas que saíram para comprar as ações das empresas que entraram. Com isso, a rentabilidade desses investimentos vai descer ou subir. O segredo é acompanhar de perto as oscilações do Ibovespa e assim estar por dentro na hora de investir na Bolsa. Até a próxima!